Tudo bem? Eu sou o teacher Abel, sou professor de inglês aqui do Colégio Raízes desde o maternal até o quinto ano do ensino fundamental. E hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre a competição Spelling Bee. É uma competição de soletração entre os alunos do quinto ano do ensino fundamental. Os alunos são convidados a soletar palavras da língua inglesa para ampliar e desenvolver o recrutório lexical e a pronúncia correta das palavras e das letras. Aqui no Colégio Raízes, o Spelling Bee ocorre em três etapas. Na primeira etapa, os alunos competem entre si aqui no colégio. Na segunda etapa, o vencedor será o representante do colégio, onde ele vai competir com outros alunos da região sudeste. Cinco melhores que irão competir na etapa nacional. Este ano, o vencedor da etapa local aqui no Colégio Raízes é o aluno Otávio. Em segundo lugar, a aluna Rebeca. Em terceiro lugar, o Paulo. O Otávio irá representar o Colégio Raízes na etapa regional. Espero que vocês estejam com a gente torcendo por ele para que ele vá para a etapa nacional. O Otávio irá representar o Colégio Raízes na etapa regional.